Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui na Triple Bajaj Campinas Vou andar hoje na Dominar 400 Finalmente Moto aí, muito bonita Tá bem inteirinha Ó, tá sem placa ainda Iluminação traseira Escapamento aqui com duas saídas A moto aqui tá aparecendo com um acabamento muito bom O pessoal já tá rodando bastante com ela Esse aqui é o vendedor Diego E aí meu jovem Diego aqui Me trouxe aqui pra andar de Bajaj Vou andar com ela aqui hoje Só não pode empinar e nem fazer rana Não, só vou cortar giro só Vamos dar uma andada Vamos ver como é que a moto é Bom, subindo nela aqui A impressão que eu tenho aqui é de leveza Ela tá engatada aqui já Ó, aqui o pedal do garupa Vamos recolher Um ronco interessante Aqui é o painel secundário dela Tá com 229 quilômetros Ó, ela também exibe aqui A marcha engatada, ó Pelo menos eu acho, né Enfim Ó, gear Tá no N De neutro Vamos ver se andando Mostra se muda alguma coisa Combustível baixo Ó, o fuel level Ó, tem a tomadinha Ó, o giro sobe rápido Botões retroiluminados Então vamos lá Vamos sentir a moto aí Como é que ela é Motor esperto Vamos ver o freio Freia muito Muito bacana, hein Show de bola Moto muito esperta Bem interessante Bom, essa moto aqui Ó, a marcha engatada primeira Tá falando que o combustível tá baixo Mas ó, ela mostra também No painel A marcha engatada Então essa é uma informação Que eu não vi o pessoal dizendo, né Então não fica exclusiva aí No painel secundário Muito legal Atinge velocidade bem rápido Viu Vou pegar a estrada das cabras Pra poder testar um pouquinho Como que ela funciona em curvas A embreagem é muito molinha O ronco dela Dá pra ouvir muito bem É uma moto que eu não vejo aí Com necessidade de colocar um escape esportivo Pneu Diablo Rosso 2 A aderência fica bem legal É muito esperta Não parece que é uma moto que cheia Fica com 193 quilos Praticamente o peso aí Da Ninja 650 Pra quem não conhece Essa é o distrito de Sousa Olha como é que tá alto o rio Caramba Eu vi reportagens Que aqui chegou aí Não dá Aproveitar que hoje Não tá chovendo Que dá pra passar por aqui Ó Segundinha De boa O motor enche muito bem Os freios são muito bons Retrovisor aqui ó Ele tem um design bonito Fácil ajuste Achei interessante Esse suporte aqui É só comprar o suportezinho De celular e encaixar Tomadinha E fácil acesso Painelzinho bonito Eu não vi como é que mexe nele ainda Acredito que esteja mexendo Nesses botões aqui Que tem um molde e tudo mais Eu vou ver se eu pego um trechinho de rodovia com ela Mas antes eu vou fazer um pouquinho de curva Eu tô só preocupado com essa manchinha de óleo aqui Ah tem shift light Bacana A visibilidade do painel é bem legal Posição de pilotagem você fica bem confortável Ela realmente remete aí de ser uma Sport Tourer Olha que legal a cachoeira Pô nem sabia que tinha uma cachoeira aqui Boa Freio Muito bom Dá pra deitar bem aqui com esses pneus R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Vamos ver aqui nos paralelepípedos Como que a suspensão vai trabalhar Lembrando que o gato tem suspensão invertida 43 milímetros Ixi, suave Sente muito pouco aqui as imperfeições Ó, dá pra ver como que fica a minha fala Então, pô, legal Eu vou voltar, que tem mais um pessoal querendo fazer teste nela E eu queria pegar um trechinho de rodovia Deixa eu já virar aqui Nossa, de boa Ó, vocês viram aí Eu fiz uma manobra Sem colocar o pé no chão Então a moto é muito fácil de manobrar Ela dá uma sensação legal de segurança Eu quero ver só se essa bolha aqui protege mesmo Se eu pegar um trechinho de pista Mas o motor é muito esperto Eu andei já na Duke 390 A Duke O torque dela também vem cheio Mas essa aqui vem um pouquinho antes Ó, isso aqui atende a maioria dos motociclistas O banco é macio O banco é macio Olha como é que ela acelera rápido Ó, pra frear Pesão de moto, hein Eu gostei muito do ronco Então a moto você não precisa mexer Olha pessoal, se essa moto aqui Realmente não der problemas É continuar com esse preço agressivo Esse valor de manutenção barato Tem tudo pra dar certo Uma moto aí com 3 anos de garantia Então os caras estão chegando muito forte Moto bem completa Possui ABS de 2 canais Embreagem assistida e deslizante Bolha, protetor de mão Protetor de cárter Protetor de motor Olha, tem o porta capacete aqui Tem um sissibar pro garupa Suspensões invertidas De 43 milímetros Suspensão traseira aí a gás Funciona muito bem Copia muito bem as irregularidades do solo Motor aí, ó Com desempenho vigoroso Olha, surpreendente Por custar 24,200 Valor final Não vejo motos concorrentes Além disso, ela é refrigeração líquida Pô, 40 cavalos 3.54 kg Força metro de torque É motor pra dedéu Olha Desenvolve que é uma beleza Então pessoal Assim, pressões iniciais aí Muito boas Gostei da moto Desenvolve bem Espero que tenham gostado do vídeo Meu veredito aí é positivo Tá Eu acho que a moto é um Excelente custo-benefício Torço aí que a bajagem dê certo aí no Brasil O atendimento aqui na Triple Triumph Como sempre Excelente Né, agora é triple bajagem Mas é Tá junto aí Com a lojinha Com a loja da Triumph Então é isso pessoal Moto aprovada Espero aí que chegue a cor cinza A cor preta Muito provável aí Que eu vou comprar uma, viu Abraço pessoal Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau